Salve, salve galera! Beleza com vocês? Bora lá pra mais um vídeo e antes de começar, se você não for inscrito, já clica aqui no botãozinho vermelho, já desce aqui um pouquinho, já clica nesse botão, já se inscreve pra não ficar por fora de mais nada, beleza? Não esquece de deixar aquele like aqui no final do vídeo pra dar aquela ajuda na divulgação, beleza? Vamos lá, evento de montaria! Chegou aqui no BR hoje, vamos estar fazendo aqui, já fui na fazenda, fizemos acho que 21 ou 22 baús, 21, 21 baúzinhos aqui, vamos ver se a gente consegue fazer os eventos e dar um bom retorno, quem sabe a gente não consegue pegar 3kk e 900 aí na nossa jornada até 4kk. Antes de tudo aqui ó, um salve pro Windo, encontrei ele lá na arena hoje, ele falou que tá acompanhando, pediu um salve, tá aí um salve pra você, beleza? Bora se encontrar na arena de novo, bora se encontrar no CB, fazer um bem bolado lá. Tá tendo um evento galera, de coleta de pacotes aqui, tá muito bom pra quem já tá 80 a mais no caso, tá mexendo com tatuagem galera, 80 a mais não, é porque não tem mais de 80 né? Pra quem já avançou a primeira parte da produção e já tá podendo usar tatuagem, então é uma boa, é uma boa porque ontem eu acho, eu fiquei um dia sem fazer porque foi o dia que tava tendo, dia das crianças, eu acho que chegou. E eu não consegui coletar, mas teve, eu coletei eu acho que num dia só 2k de material, num dia só e vários dias dá pra gente dar uma melhoradinha na nossa tatuagem, beleza? Lembrando que a gente tá quase, quase conseguindo deixar os atributos corretos ali, beleza? Não sei se a gente vai tá conseguindo fazer 3kk e 900 porque a gente tá com poucas bestiais, estamos com 1500 eu acho, 1500 é, eu acho que é 1500. 1600 no máximo, e que mais? Mas sempre tem um baúzinho né, o baúzinho dá aquela força pra gente, dá aquele up, tá dando um retorninho até que legal, principalmente nas essências, até porque a gente tem 139 ali, essência das feras, fragmentos quer dizer, e a gente vai poder... Ué, 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 que baú é esse? Cara, dá uma olhada, vem a carta da bicicleta, vem o lápis colorido, pedra do crescimento, esfera de energia, pedra do crescimento, esfera de energia... Cara, a gente usou isso aqui e não veio retorno pra gente em relação ao que a gente usou, você tá entendendo isso aqui? Cadê os meus baús? Cadê os meus baús? Cadê os meus baús? Cadê os meus baús? Essência não, 11... Fragmento lá, pra gente tá pegando uma montaria de 150, beleza? Falta pouquíssimo, e a gente já vai tá conseguindo dar um up aí no nosso poder, que a montaria é boa. Uh, ah, não acredito que eu fiz isso, mano... Nossa, que burrice, que burrice. Eu não prestei atenção no evento. Você só tem retorno de baú com fragmentos se você gasta mais de 2k. Galera, nossa, que desânimo, mano, que desânimo, velho, que desânimo. Sinceramente, que evento bosta, mano. Fui burro e não ter prestado atenção. Mas que evento bosta foi esse? Me fala, como que você gasta material e não tem retorno do evento que você tá fazendo, cara? Falta 11 fragmentos pra eu conseguir fazer, pegar uma montaria de 50? E não veio retorno de nada? O que que tá acontecendo? Cara, cada dia que passa eu tô mais decepcionado, sinceramente. Cada dia que passa eu tô tão decepcionado com o Legend aqui, que tá realmente muito triste, cara. Tá muito triste mesmo. Só tem retorno de baú com retorno, no caso, do evento que você tá fazendo acima de 2k de bestial. Cara, que bosta. Ou ele simplesmente consegue fazer um retorno de troca, um evento de troca bom, porque senão, mano, que lixo foi esse? Que lixo? Que lixo foi esse, cara? Eu sempre jogo na intenção de não falar mal do jogo. Eu sempre joguei Legend na intenção de se divertir, cara. Eu nunca cheguei metendo pau nos eventos e falando que tudo é uma bosta. Eu sempre tentei aproveitar o que eu podia. Mas, cara, que coisa horrenta, mano. Que bagulho nojento. Que evento bosta, mano. Bosta, de verdade. Ou eles conseguem fazer um bem bolado maravilhoso no evento de troca, que vai poder vir. Ou simplesmente, mano, fecha as portas. O que? Abriu Palencia ou Legend? O que tá acontecendo? Pra vir uns eventos merda desse, pra vir umas porcaria dessa. Cara, não. De verdade. Estou decepcionado num nível que vocês não têm ideia. Cada evento que já começou com o evento de guardião já não existe mais. Não existe. E agora o nosso evento de montaria tão cagando nisso também? O que tá acontecendo? Que tá tendo evento de troca e não vem material pra gente trocar. Não vem nada. Tá só juntando espaço aí pra ficar com esse monte de tralha que depois não serve pra nada. E é isso que eu falo, galera. Toma cuidado e presta mais atenção. Mais do que eu, pelo menos, porque eu não prestei atenção nisso. E outra coisa. Sempre que tem essas coletas, eles cagam nos eventos, galera. É tipo o governo. Dá com uma mão, mas tira com duas. Entendeu? E fazer o que? Infelizmente, esse foi o nosso evento. Uma bosta, um lixo. Não vou nem perguntar se gostou, porque eu não gostei. Nem eu gostei. Abraços do seu brother mais uma vez. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho